Morreu hoje em Londres, aos 80 anos, o baterista dos Rolling Stones, Charlie Watts. Ele foi um dos maiores e mais elegantes bateristas da história do rock. Na contramão daquele mundo de exibicionismo, carregava com ele a tal da simplicidade. E assim, discreto que só, fez história. A primeira paixão de Charlie Watts, na verdade, foi o jazz. Amava, desde criança. Era o ritmo que ele tocava no fim dos anos 50. O britânico Charlie Watts chegou a fazer parte de uma banda de blues também. Depois, no início dos anos 60, recebeu um singelo convite de três amigos. Mick Jagger, Keith Richards e Brian Jones precisavam de um baterista novo para a banda de rock deles, os Rolling Stones. Azar do jazz e do blues. Ele raramente dava entrevista. Exatamente por isso, quando falava, todo mundo parava para ouvir. Chegou a contar que nunca fez aula de bateria, que aprendeu a tocar só olhando os músicos em Londres. Uma vez definiu a vida com os Stones como cinco anos tocando e vinte anos andando por aí. Esse jeito pé no chão foi se tornando uma marca. Era o oposto de um rock star. Ele próprio falava isso. Em 1994, nessa entrevista ao Fantástico, deixou o repórter espantado ao dizer que não pensava muito em rock and roll. Que se interessava por um monte de coisas, mas que o rock era o menor dos interesses. O rock and roll é o menos dos meus interesses. Talvez porque fosse fácil para ele. Era um fora da curva e o público reconhecia. Debaixo de muita chuva e com o estádio do Pacaembolotado, em 1995, os Rolling Stones tocavam no Brasil pela primeira vez. Na apresentação, uma surpresa. O baterista foi o músico mais aplaudido por mais de um minuto sem parar. Ao jeito dele, retribuí o carinho no mundo afora. Mr. Charlie Watts! A morte de Charlie Watts foi comunicada pelo agente dele. A causa não foi divulgada. O texto fala que o baterista morreu num hospital de Londres, em silêncio, tranquilamente, ao lado da mulher e da única filha. Ele tinha superado um câncer em 2004 e passou por um procedimento cirúrgico recentemente. Na ocasião, sem detalhar os motivos da cirurgia, o agente de Charlie disse que, para descansar, o músico ficaria de fora da turnê dos Rolling Stones, prevista para o final desse ano, nos Estados Unidos. Agora há pouco, os colegas de banda publicaram fotos em homenagem a um amigo. Nessa, a bateria vazia e a placa fechada. O ex-Beatle, Paul McCartney, descreveu Charlie Watts como um cara adorável e um baterista fantástico, que era estável como uma rocha. Baterista dos Beatles, Ringo Starr, falou Deus abençoe, Charlie Watts. Nós vamos sentir sua falta, cara. Paz e amor para a família. Elton John escreveu Em sua autobiografia, Keith Richards resumiu como era tocar com um amigo. Musicalmente, Charlie é a cama em que eu me deito. Todo mundo sentia esse conforto. Musicalmente, Charlie é a cama em que eu me deito.